Vou ter que te atacar, a vibe tá positiva Mas no ataque Chris sempre toma iniciativa Cê não vai conseguir esquivar, pode crer Até porque aqui é só sequência infinita Chris, take go fight, sacou? Então pode crer aqui Nessa pesada eu tô pesado igual o Free Willy Falei do take go fight, na moral Esse aqui é o Bini Maru, viadinho Cude pegar a vara do bicho Mas você mandou essa, otário Por isso que o freak não se estressa Meu mano, pega o meu nível, não me esquivo Porque nem ligo pra tá que inofensivo Você é freakish, você não vai entender Eu vou chegando no rap agora pra te bater Otário, esse cara que não tem o style Quer ganhar batalha comigo fazendo roda de freestyle Minha roda de freestyle falou que era inofensível Cuidado, vou ter que dar pra lá de convencível Pra ser Mercedes-Benz Mas olha só, na verdade na batalha Cê perde vida em seus pés Pau no fundo de busão, ele anda de convencível Otário, por isso que você é desprezível Meu mano, aqui a verdade só te corrói Pau no cu, essa batalha que não é feita pra playboy Não é feita pra playboy, pode crer aliado Mas ei, quer que tem favelado, tem um carro Cê tem que entender, essa porra é inadmissível E te mato, cê vai ficar o estado irreversível Mas seu emprego é rap, presta atenção Que agora eu vou fazendo freestyle que sempre tem conexão Meu mano, aqui cê tá caindo O seu trabalho é rap, como é que vai comprar conversinho se você tá falindo? Pau pra não perder a batalha, o que acontece aqui? Batalha da Cajumaica Pau me conhece, você não é meu fã Vou fazendo freestyle, eu rimo até amanhã Mas só que você quer um conversível Você não é meu fã agora, mas só que você vai ser conversível Entenda, que agora você vai virar meu fã Vou batendo em você porque você não tá entendendo Entenda meu mano, que eu vou fazendo meu freestyle E agora você sabe que aqui onde eu tô batendo Cê fala muita merda, meu ouvido já tá doendo Se eu virar teu fã, vou te matar igualzinho John Lennon Só pra que cê entender, topo rock, simpatifaria Cê rock, te bato, te chamo de bateria Só pra que cê entender, nessa parada irmão Até porque aqui rimando a realombra A saga falou que cê é de pombo Vou te chamar de monthly e cê curte e pega numa beba Você é cheio de decorado, não tô vendo Falou de John Lennon, mas pelo menos você John tá escrevendo Você tá rascando, e John tá improvisando O freak é pesado, e agora te espantando Como assim? Cê é fraco, nem vou te chamar de MC Não sou John Lennon escrevendo, eu sou John fazendo free É isso que cê tem que entender, isso que cê não consegue Otário, infelizmente a vitória cê não consegue Mas o freak representa de onde veio Você é John Lennon, eu sou uma parte no correio Põe uma carta, põe uma carta e você não pega Mas só que você não entende que sua rima sempre nega É põe uma carta no correio, pode crer Mas olha só chegado, que tem chama de vontade e sacanagem Cê pode ser põe uma carta no que for, você é fraco E na batalha eu não vi você mandar mensagem